Música Um ano e sete meses após a entrega das obras de modernização do aeroporto de São José dos Campos, a TAM anunciou que irá encerrar as operações de voo da única linha aérea disponível, a partir de 1º de junho. A empresa opera o trajeto São José-Brasília desde julho de 2015. É a quarta companhia aérea que encerra as operações alegando baixa demanda. Gol, Ocean Air e Azul já haviam encerrado suas atividades no terminal. Não vejo com surpresa, mas vejo com muita tristeza. Muito dinheiro foi investido, foi feita uma duplicação com a grande intenção de melhorar e agilizar mais os processos e as pousas e decolagens, mas nada disso conseguiu socorrer e com certeza até não está aqui para perder dinheiro também. É uma questão comercial. O governo federal investiu, fez um aeroporto com condições modernas de atender e a empresa quer só o benefício, faz uma tarifa num custo alto, sem qualquer possibilidade de outros voos e só quer ganhar com isso. Então é um problema sério que a cidade enfrenta por conta de interesses comerciais. Infelizmente São José dos Campos perde o único voo que tinha, um tamanho de cidade com 700 mil habitantes. A pista do aeroporto é uma das maiores do Brasil, consequentemente é uma das mais seguras. São José dos Campos tinha tudo para ter mais voo, mas eu acho que a prefeitura municipal não tem interesse, não faz esforço junto ao governo federal, que é do mesmo partido. A modernização, iniciada em 2013 e entregue em agosto de 2014, ampliou a capacidade do aeroporto de 190 para 600 mil passageiros por ano, com investimento de 16 milhões de reais. A dificuldade de operação sustentável do terminal gera debates entre os vereadores. Além de investir no aeroporto, além de transformar o aeroporto num aeroporto de médio porte, mas com grande capacidade, quando foi feita uma ação, proposta uma ação pelo governo federal, pelo presidente Dilma, de estar subsidiando para poder garantir todo esse transporte aéreo regional, a oposição não quis fazer isso com a alegação de que estaria gastando dinheiro com passagem aérea. Na realidade estaria o quê? Garantindo que as empresas mantivessem as linhas que saíssem desses aeroportos regionais, como é o caso de São José. Elas não têm interesse, é uma questão financeira, é uma questão comercial. Trazendo um turismo para cá, um turismo de empreendedor, um turismo tecnológico, você consegue fazer com que essas pessoas tenham interesse de vir para cá. Uma delas pode ser o WTC, o World Trade Center, que seria implantado aqui, mas até para isso você precisa ter avaliação, estudo de demanda, de necessidades, que até hoje nunca foi feito. A coisa foi se jogada num dinheiro absurdo, do algo em torno de 16 milhões aqui num projeto, e sem fazer nenhuma avaliação, seja uma avaliação técnica, uma avaliação de demanda, uma avaliação de necessidade. Teve um investimento grande, não teve esse estudo, não teve um estudo antes de investir tanto dinheiro. Eu acho que agora a Prefeitura de São José dos Campos está com responsabilidade de cobrar um posicionamento do governo federal que possa trazer outros voos aqui, e como eu falei, reanimar esse aeroporto, que tem uma estrutura, tem uma pista longa, é uma estrutura nova, graças à ANAC, ao governo federal, falta voo, e eu acho que a população, acredito que a população de São José dos Campos mereceria um atendimento melhor no aeroporto de São José dos Campos. Além do terminal de passageiros, o aeroporto também serve de base para operações militares do comando da aeronáutica, operações comerciais da Embraer, além de possuir um escritório aduaneiro. Legenda Adriana Zanotto